Fala galerinha cheirosa desse canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou te dar opções da Nuancello para presentear. Nuancello que nos acompanhou aqui nesse canal durante o ano todo, trouxe muitos lançamentos, gente, esse ano. Trouxe muitos lançamentos femininos, muitos lançamentos masculinos, muita coisa boa mesmo. Uma marca que investe muito em tecnologia, em qualidade, em matéria-prima, para te entregar o melhor contratipo. Eu sei que é uma das marcas queridinhas aqui de vocês, se não a mais querida, né? Vocês sempre falam da Nuancello, deixam feedbacks aqui, né? Que amam a marca. Então me contem aí nos comentários o seu favorito da Nuancello. Quero muito saber, hoje eu vou te dar cinco opções para presentear. Para você que já quer se adiantar, pedir no site. Tem cupom lá, carolucas, tudo junto, que te garante um desconto super especial lá no site. E aí você compra, chega aí no conforto da sua casa, você embala bonitinho, faz aquela embalagem linda. E presenteia, porque presentear com perfume é muito mais que um presente, né? É uma memória, cheiros são memórias. Sempre que a pessoa sentir aquele cheiro, ela vai se lembrar de você para sempre. Então os cheiros realmente são memórias, é muito mais que um perfume. Por isso eu gosto tanto de presentear com perfume, porque eu acho que realmente são memórias, né? Bom, e lá tem tantas opções legais, tantas opções boas. Mas hoje eu vou te dar aqueles assim que trazem uma qualidade... Ai, perfeitos, né? Um deles, pessoal, é o Fairy. Por que eu coloquei o Fairy? Que além de ter o cheiro maravilhoso, inspirado em um perfume exclusivo, caríssimo, que é o Delina, ele traz também essa embalagem muito bonita, é uma embalagem muito presenteável, é uma embalagem muito diferente, traz esse couro ecológico, essa costura, né? Todo costurado. É um perfume que entrega também um frasco muito bonito. Não entrega só um perfume bom, e vai entregar uma embalagem linda. Então a pessoa, quando abrir, vai ter toda uma experiência de beleza. Então, Fairy é inspirado em Delina. Falo muito desse perfume aqui. Com certeza é a melhor inspiração do Delina. Já fiz um vídeo contando a melhor inspiração do Delina. E esse aqui, com certeza, é a melhor. Ele fixa muito, ele projeta muito. Ele tem todos os traços da evolução do Delina, que é um perfume, né? Que eu sempre falo que o Delina muda muito de pele pra pele. Ele é um perfume bem intrigante. Dependendo do clima, também ele muda. Em dias frios, ele fica de um jeito. Em dias quentes, ele fica de outro. Ele é um tiquinho incensado, não muito incensado. Um floral frutado, todo perfeito com essa rosa. É um perfume muito perfeito. Não é à toa que é um perfume que é sucesso no mundo todo, Delina. Um dos perfumes mais desejados pelas mulheres. Caiu aí no gosto das famosas, né? Das atrizes, das modelos. Sempre falam em Delina. E ainda bem que temos essa opção, que é maravilhosa. Então, tem ali todos os detalhes da evolução. Gente, esse perfume não perde em nada. Ele é maravilhoso. E pra presentear, você vai presentear com algo super exclusivo. Com um cheiro super exclusivo, que não tem em nada na perfumaria nacional. A pessoa vai ter esse cheiro maravilhoso, exclusivo, que fixa e projeta muito. Então, sou muito a favor de dar esse aqui de presente. Maravilhoso. E tem também o Mystic Fairy, né? O Mystic Fairy, gente, pra presentear com ele, você tem que conhecer bem o gosto da pessoa, né? Porque ele tem um pouquinho de húduo. Húduo é uma madeira, né? Forte. Então, deixou ele um perfume bem forte, bem de presença. Então, você tem que conhecer bem ali o gosto de quem você tá presenteando, né? Mas, é um dos meus favoritos lá da casa. Quente. É um perfume quente, de presença, noite, uma coisa assim, inebriante, diferente, sedutora. Esse perfume é muito sedutora. Quem aí conhece, sabe? Eu tenho uma amiga que ama esse perfume, que usa muito. Ele também tem muitas frutas, tem essa rosa, tem esse fundo, né? Ai, gente. Dá vontade de ficar cheirando. Como eu amo esse cheiro. Que cheiro inebriante, diferente. Diferente de tudo. É muito, muito, muito maravilhoso. Esse cheiro é tudo de bom e mais um pouco. É muito, muito, muito perfeito mesmo. Mystic Fairy. Delicioso, maravilhoso mesmo. Tem essa coisa do húduo, né? Tem também um toque ambarado. Sensualíssimo. Muito chique. E aí, tem também, gente, o La Magie Rouge, né? Que foi um dos últimos lançamentos. Últimos, não. É que o tempo passa tão rápido, mas ele é um lançamento, né? Ele é meio que recente, inspirado no Very Good Girl de Carolina Herrera, que é o sapatinho vermelho. E esse é um perfume muito sensual. Esse é pra você presentear aquela mulher que é sedutora, que arrasa. Aquela mulher que tá sempre muito bem maquiada, muito bonita, que curte perfumes doces. Ela vai gostar, com certeza, desse perfume aqui. Tem toda aquela composição dos perfumes atuais, que agradam muito. Frutas vermelhas, né? Flores, fundo bem adocicado. É um perfume bem sensual. Perfume muito sensual, muito feminino, né? Com essas eu tenho. Carolina Herrera, eu acho bastante parecido. A performance dele é muito boa também. Bastante frutas vermelhas, né? E esse fundo bem adocicado. Tem que curtir essa coisa bem adocicada. Então, eu vejo aqui, eu visualizo uma mulher muito elegante, maquiada, bem vestida. Usando esse perfume. Uma mulher antenada, que gosta de estar sempre antenada nas últimas novidades da moda. Aquela mulher que segue a moda, as tendências. Esse perfume aqui é pra ela. Você pode dar, que você não vai errar. La Magie Rouge. Maravilhoso. Inspirada, então, em Very Good Girl, de Carolina Herrera. Sapatinho vermelho da Carolina Herrera. Que é esse que eu vou deixar aí na foto. Bem doce. Bem sensual. Bem sensual. Perfume pra namorada, gente. Uma delícia. E aí, assim, um dos meus amores lá da marca. Gente, como eu amo esse perfume. Quando a Nancella criou, eu fiquei mesmo, assim, extremamente feliz, de verdade. Porque é um perfume que eu já uso há tantos anos. Que eu gosto tanto. Que eu conheço cada detalhezinho dele, assim. Cada detalhinho da saída. Do coração, do meio. Eu conheço esse perfume de ponta cabeça, né? Qualquer pessoa que passa perto de mim com esse perfume, eu já reconheço, assim, de longe. Que é o The Wanda, do Tiana Gabano. Um perfume maravilhoso. Um floral ambarado, com pêssego quente também. Noturno, maravilhoso. E é um perfume também muito mulherão. Muito sedutor. E a Nancella fez o Antan's Peach, né? Inspirado nele. E é muito, gente, parecido. Muito parecido mesmo. Porque é um perfume que eu conheço em todos os detalhes. E esse aqui passa ali por todos os detalhes. É um contratipo que não tem como colocar defeito. Esse é aquele que não dá pra apontar os defeitos. Esse perfume é perfeito. Sempre falo aqui. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso em todos os detalhes mesmo. É, com certeza, um dos perfumes contratipos que mais se parecem. Eu sempre falo aqui. Contratipo nunca é 100% perfeito. Sempre peca em alguma coisa. Mas esse não, gente. E esse é perfeito. Esse você coloca um do lado do outro e fala. É o perfume. É muito perfeito. Muito parecido mesmo. O Antan's Peach. E eu tenho tantos outros amores lá, né? O Lovely, inspirado em Love de Chloé. Que é um atalcado também perfeito. Maravilhoso. Que eu amo. É um perfume dia. Perfeito. Delicado. Jovial. Maravilhoso. E tenho aqui também o Wooden Jasmine. O Wooden Jasmine. Falei, né? Do Antan's Peach. Então, inspirado no The One. E o Wooden Jasmine, inspirado em Alien de TR Muggler. Alien de TR Muggler é também um perfume pra aquelas mulheres elegantes, né, gente? Aquelas mulheres que estão sempre impecáveis. Eu tenho uma amiga que é assim. Ela tá sempre impecável e ela usa Alien. E... Nossa, eu lembro dela. Jasmine Ambarado. Perfeito. Maravilhoso. Cheiro de mulher rica. Fina. Maravilhosa. Esse perfume... Ele não é adocicado, tá? Ele não tem notas extremamente doces. Ele é mais isso mesmo. Do Jasmine. Essa coisa ambarada. E ele é um perfume de extrema projeção e fixação. Esse aqui se parece muito com o Alien, que é um perfume que tá sempre custando um rim, né? Quando a gente acha o Alien, ele tá um rim mesmo. Ele é um perfume bem caro. E o Wooden Jasmine te entrega tudo isso. Sofisticação, esse cheiro amadeirado, essa coisa ambarada, né? É amadeirado, mas não é aquela madeira que cheira homem, não, tá, gente? É amadeirado chique, diferente. Esse perfume é maravilhoso pra quem curte jasmin. Que cheiro bom. Ai. Nossa. Que cheiro bom. Quando eu gravo vídeo, eu fico muito cheiroso, gente. Porque eu passo tudo, vou passando tudo. Ai. Perfeito. Em cada detalhe. Elegantérrimo. Pode presentear. Presentei as mulheres elegantes que elas vão amar. Tem tantas opções lá no site, gente. Tantas opções legais. Então, nesse Natal, faça alguém feliz. De perfumes de presente. Se eu pudesse, eu enviaria um perfume aí pra cada um de vocês. Mas, são quase 80 mil pessoas. Então, não tem como eu mandar 80 mil perfumes, né, gente? Mas, que cheiros maravilhosos isso aqui. De coração. Muito perfeitos mesmo. Quem aí conhece, sabe. Pode comentar aqui abaixo, tá? É isso, então, cheirosos. Muito obrigada por assistir. Tem muitas opções maravilhosas lá. Tem opções também pro boy, pro seu filho, pro seu pai. Aqui abaixo tá o link, tá? E vão lá. Fiquem todos com Deus. Deixa seu like, Instagram. Arroba caro__perfumes. E se inscreva nesse canal. Quem é inscrito aqui é a prova de um mau cheiro, né, gente? Todo mundo aqui é muito cheiroso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.